Olá, tudo bem? Eu sou o Gilbert Martins aqui do canal Resistência Contemporânea e já quero começar iniciando o vídeo de hoje já pedindo o teu apoio. Inscreva-se no canal, meu querido, minha querida. Compartilhe nossos vídeos se você gostar e dê um like, dê um gostei. Defesa da liberdade de expressão e democracia ganha força com o ato de solidariedade à Glenn ontem na ABI, no Rio de Janeiro. Cerca de 3 mil pessoas dentro do recinto e no saguão deram apoio. Fizeram um movimento para protestar contra os desatiros do governo Bolsonaro e a favor do jornalista Glenn Greenwald. São Paulo também teve ato em solidariedade ao jornalista. Nós colocamos aqui um vídeo de madrugada para você. O movimento do Rio, o evento do Rio de Janeiro, foi organizado pela ABI. Associação Brasileira de Imprensa, criada em 1908, que vinha meio capega nesses últimos anos, parece que agora acordou. E é importante que a ABI entre nesta luta em defesa da liberdade de expressão, em defesa dos jornalistas, em defesa da democracia no país. Isso é importante. Os eventos de apoio e solidariedade à Glenn podem ter iniciado um novo momento de revolta do povo, um novo momento de reorganização do povo brasileiro, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos intelectuais contra esse governo fascista. Todo mundo vem acompanhando o que o Bolsonaro tem feito e dito nessas últimas semanas. E é muito preocupante o que ele vem falando e prometendo. As ameaças, inclusive, implícitas dentro do que ele fala, são realmente preocupantes. O caso, por exemplo, do cacique, que foi assassinado no ABAPA, que ele disse que não havia prova e tudo mais. O caso do Marcelo Santa Cruz, da UAB, que teve um pai desaparecido na época da ditadura militar, que ele insinuou que sabe alguma coisa. Então é muito preocupante. Nunca um presidente, nem mesmo na ditadura militar, ousou atacar uma família de maneira tão vil como o Bolsonaro atacou a família do Marcelo Santa Cruz e da UAB. Por isso, parece que a UAB, os intelectuais, os trabalhadores estão acordando. As trabalhadoras estão acordando. E o evento, a manifestação organizada para o dia 13 agora, pode catapultar, vamos colocar assim, o povo, o movimento de ruas, os movimentos sociais, a classe trabalhadora, para realmente ajudar a gente a calar esse governo, se possível derrubá-lo ou interditá-lo, porque Bolsonaro não tem condições, como a gente vem falando aqui no Resistência Contemporânea. O ato em solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald, lá na ABI do Rio de Janeiro ontem, foi uma demonstração de força também do campo progressista em defesa da democracia, em defesa da liberdade de expressão. Então, esse é um ponto fundamental. A presidenta da Federação dos Jornalistas, Bette Costa, disse que não vai haver democracia no Brasil enquanto não houver democracia da comunicação. E o Glenn falou lá uma coisa muito preocupante, que é o nosso título do vídeo. Há o risco dele ser preso. Ele falou isso. E ele terminou dizendo, hoje sou eu, amanhã serão vocês. Vamos debater no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.